Primeiro eu quero agradecer aqui a Marlene, a Dona Helena, o Camarguinho que estão assistindo a gente agora e receberam a gente muito bem na casa deles hoje. Nós fomos gravar essa matéria especial para o final de ano do Rodrigo Faro, especial da Record. E aí nós encontramos a primeira coisa, uma foto sua, lá no meio da foto da família. Segunda coisa, o carinho que ela tem pela Record TV Goiás e claro, pelo Cidade Alerta, que ela disse assistir todo santo dia. Diz que não perde um dia sequer, disse até que vai pedir para o Caruso um salário, porque ela ajuda muito a Record. A gente vai acompanhar agora um trechinho dessa reportagem que nós fizemos hoje, claro, ela falando do nosso Cidade Alerta, Silvia. Eu olhava para a Silvia e falava, gente, mas que mulher bonita que eles fizeram agora na Record. E sempre assim, um dia eu peguei e falei que eu queria conhecer ela. Aí eu fui lá na Record para conhecer a Silvia. Silvia, olha, você mora no meu coração, você sabe disso. Eu vejo você fazer tanto para as pessoas, ajudar tanto, eu acho que o seu coração é enorme. Mas, ajuntando tudo que você é, eu acho que não é no coração de qualquer pessoa que cabe, mas sim no coração daquela pessoa que te ama. Que quer ver, que quer te abraçar, que quer conversar com você. Nós já tivemos encontros muitas vezes, mas nunca um encontro para conversar. Mas também que eu entendo que você, o seu tempo é muito corrido. Mas mesmo assim você tem nos atendido, você tem nos dado carinho. E por isso eu te agradeço. E um beijão para você, Deus te abençoe. Deus, que coisa mais linda. Dona Helena, é o seu coração que é imenso. E eu pude perceber isso na despedida do nosso querido, né? Do nosso namorado, vamos dizer assim, né, Tayroni? Na despedida do seu Francisco, eu percebi que aquele coração cabia a cada uma daquelas pessoas que foi ali para poder dizer o adeus a esse homem tão maravilhoso, né? E Dona Helena, eu quero que a senhora sinta a força. E nas visitas, até eu e Eurica, a gente queria muito, Fred, visitar a Dona Helena, mas sempre o seu Francisco estava naquele processo, mais doentinho, e depois melhorava um pouquinho. Então a gente se sentia, ainda mais esse ano agora da pandemia. Mas se a senhora permitir, eu e o Fred Silveira, vamos ainda na sua casa, viu? A gente faz os testes de Covid e tudo, para mostrar que a gente não está com isso, que até agora a gente não pegou, graças a Deus, para a gente comer um franguinho de moro com a senhora, um franguinho caipira, que é aquele que a gente queria fazer a matéria, que infelizmente o seu Francisco deu uma pioradinha. E esse eu faço questão de nós sentar naquela mesa e prozear a tarde inteira, num domingo. Você já pensou, Fred Silveira? Ah, vai ser bom demais. Eu tenho certeza que ela está assistindo agora, Silvia. E ela garantiu que vai marcar esse almoço para a gente, viu? A gente vai fazer questão disso e eu sempre sou muito bem recebido com a minha equipe lá na casa deles. É, é, Fred. Eu percebi assim que, quando eu te fiz a pergunta como é que ela estava, eu pensei, olha lá, que trem mais lindo do mundo. Eu senti que ela está triste, claro. Gente, mas é normal, né, a gente perceber a tristeza numa companheira de vida. Foi a vida inteira ao lado do seu Francisco. E eu volto a repetir, porque aquele dia era de muito calor, de muita emoção, que as pessoas estavam acompanhando o Cidade de Alerta. Eu vou falar só uma coisa para vocês. A dona Helena falou assim, eu falei, dona Helena, ela falou, minha filha, seu namorado, né, se foi. E eu falei assim, e o seu marido? Agora nós estamos solteiras, dona Helena. O que nós vamos fazer? Porque o senhor Francisco brincava que eu era namorada dele. Ela falou assim, mas eu já tenho um novo amor. E eu olhei para ela, ela falou que era Deus, que agora Deus ia estar do lado dela para passar pela dificuldade. Ela está uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher maravilhosa. E o dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Dona Helena, sinta-se abraçada com todo o calor do mundo, de todo o estado de Goiás, que todo mundo gosta demais da senhora. Fred, você não chora não, minha filha. Você é seguro, porque nós temos que ser forte dessas coisas. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.